Música Exatamente, a questão da marcação, a gente subiu a marcação, entramos no jogo com o intuito de resolver a partida dos primeiros minutos dela, dos primeiros 20 minutos Nós tivemos ações muito próximas de sair o gol, mas infelizmente hoje foi o dia que a nossa defesa se ateve muito bem Parabéns ao Neneca pela grande partida, por ações que também definiram esse ponto nosso, mas que lá na frente a gente não conseguiu transformar em gols as oportunidades criadas Para você ter uma ideia, no primeiro tempo nós tivemos 11 finalizações em detrimento de 3 do Neneca, isso na casa do adversário é um percentual muito grande A gente procurou passar isso, passar tranquilidade para os jogadores e procurou passar que hoje seria o dia da gente também conseguir essa tão sonhada vitória fora de todo mundo Mas buscamos, mas infelizmente por um detalhe ela não veio, mas a gente está dentro daquilo que a gente sempre projetou Importante era sair daqui hoje com a vitória, mas importante também sair com esse ponto aí Eu agradeci os jogadores muito ali pelo esforço de todos, jogaram de uma forma muito corajosa fora dos seus domínios Dignificando a tradição do Botafogo também, que tem que fazer isso mesmo no momento certo Mas agora é pensar no São Paulo, acabou amanhã a gente já faz o jogo treino amanhã à tarde contra a equipe do Inter de Bebedouro Aqueles atletas que não jogaram hoje e o trabalho segue, nós estamos trabalhando de uma forma muito árdua Em busca dessa classificação, graças a Deus cada rodada que passa, nosso horizonte é essa classificação Então o resultado do São Bernardo hoje já nos beneficiou, vamos ver amanhã a questão do Ituano Mas independente disso, acho que o mais importante é a gente não preocupar com os adversários que estão atrás e ir buscando Agora é a hora do nosso torcedor lotar o Santa Cruz lá na quarta-feira contra o São Paulo E a gente com todo o respeito ao São Paulo, buscar em casa manter essa hegemonia e essa grande força que a gente tem Bom, você disse aí que a sua equipe criou muito, obviamente que nós vimos isso O Botafogo teve inúmeras chances, ou seja, o setor de criação trabalhou muito bem e o Botafogo conseguiu chegar Mas te preocupa que não conseguiu finalizar? É, me preocupa, assim como me preocupa também quando a gente toma gol, os sistemas geralmente tem que funcionar Atrás você não pode tomar e lá na frente você tem que fazer Hoje se a gente faz um golzinho ali, a gente ganhava a partida Então eu estou trabalhando em cima desse equilíbrio Agora os jogadores estão buscando, mas a gente teve oportunidades, realmente oportunidades claras E a gente vai procurar agora, não tem como você treinar muito isso também Porque é jogo em cima de jogo, você vai refinar, talvez nos aquecimentos A gente dá uma ênfase maior nas finalizações Mas eu prefiro enaltecer aí o grande jogo que a equipe fez Jogou para frente, jogou com coragem E como a gente sempre preconiza, a gente nunca sai para empatar Mas a gente sai para ganhar, mas se não der para ganhar, a gente não pode perder E graças a Deus, mais um ponto na tabela de classificação Abrimos três aí, dos adversários E vamos buscar agora contra o São Paulo, por que não? Nós não vamos fazer o jogo do São Paulo como coadjuvantes Eu ainda busco nessa reta final aí A vitória contra um grande e buscamos ainda essa vitória fora Temos a chance contra o São Paulo, contra o Red Bull E depois em casa, contra a Ferroviária Aí o torcedor, fazer aquele congraçamento, aquela junção de forças De todos os segmentos aí que estão acompanhando o Botafogo A torcida lotar também E a gente fazer mais três bons jogos E conquistar aí esses quatro pontos que com certeza nos darão E os três que possivelmente também nos farão passar para a próxima fase Márcio, você na semana treina muito, a gente acompanha isso Jogadas com bola parada, cruzamentos Você tem um time com a estatura muito alta O Galberto, o Marcão, o Felipe Jogadores de alta estatura Hoje o Botafogo teve, eu perdi o número de escanteios Que o Botafogo teve na partida Esse capricho também, essa movimentação Se tivesse feito algo de diferente em relação a essa jogada Que você treina na semana Hoje o Botafogo poderia ter tido uma sorte ainda maior E voltar com essa vitória que tanto os torcedores querem É, poderia, né? Poderia A gente até, eles estavam com um problema no rebote Você vê que o primeiro escanteio no segundo tempo Foi batido no rebote Para o Rafael que ele saiu e ficou sozinho A gente estudou bem Agora a equipe do Linense também Se for analisar, acho que é a mais alta do Campeonato Paulista Tem jogadores de muito, muito altos A gente tem, mas eles têm Entraram hoje com o Tasso, que infelizmente machucou Eles entraram com o time de basquete hoje para jogar Então foi muito difícil Mas a gente tentou quebrar essa jogada, fazer uma curta Mas independente disso O pessoal buscou fazer Só que infelizmente, como eu falei Faltou talvez a lucidez Aquele brilho dos nossos atacantes Da gente transformar as situações criadas em gols Mas todo mundo buscou Não conseguiu, mas não foi por falta de vontade E mais uma vez o Botafogo sai de campo aí Com uma entrega muito grande Transpiração muito grande E isso aí a gente gosta Porque o Botafogo tem que estar Essa cara guerreira mesmo aí Agora é contra o São Paulo Bom, você dizendo agora com esse empate aqui O Botafogo praticamente equaliza a sua conta Teoricamente nos quatro jogos em casa Doze pontos possíveis Hoje o Botafogo conta com os doze pontos Agora vai ter que realmente buscar alguma coisa fora contra o Red Bull? Olha, a gente tem uma tarefa muito difícil Contra o São Paulo e o Red Bull Mas a gente está fazendo jogo a jogo O Red Bull deu uma recuperada boa na competição E a gente também no confronto com eles Possivelmente já está definido também alguma coisa em relação a eles Então agora é o momento do afunilamento Mas eu fico feliz que a gente está não correndo atrás do segundo lugar Nós estamos correndo atrás da nossa classificação O Corinthians realmente abriu uma frente muito grande E nós estamos tentando abrir ali o máximo de pontos possíveis Principalmente quatro pontos a gente quer abrir Dos dois que estão ali Que não peguem mais a gente já no jogo da ferroviária Para a gente chegar classificado Mas se tiver também que resolver na última partida Que seja Importante para a gente É mesmo a classificação É buscar E o importante também é você mostrar aí Para o torcedor Coragem De vir aqui buscar Aqui dentro de Lins Que é difícil jogar O torcedor Eu achei assim A arbitragem em alguns momentos Em alguns momentos de capitais Amarelando meus jogadores Amarelando Tirando alguma coisa Não o Vinicius Eu achei Os dois assistentes um pouco Perdidos em algum sentido Mas agora também já foi Agora é pensar Amanhã jogo treino E Quarta-feira São Paulo em casa O torcedor Vestir o seu manto aí Do tricolor E ir lá nos apoiar Para a gente Conquistar esse Um bom resultado Diante de um grande Seria também Dentro dos nossos Só falta isso Só não Falta Seria já do bolo É Uma vitória contra o grande E uma vitória fora Que aí a gente Faria jogo da ferroviária Já um jogo de festa De Classificação Mas O campeonato é muito difícil Certo Mas nós vamos buscar isso aí Você pode ter certeza Vamos trabalhar muito E hoje eu gostei muito Porque o time Encarou o Linense Aqui dentro De uma forma muito Convincente Mas infelizmente Faltou o gol Para a gente Comemorar essa vitória